Olá, estamos trazendo hoje de volta, vamos reciclar essa latinha, né? Não estou ganhando nada para duvulgar essa brama aqui, mas infelizmente nós vamos reciclar, né? Deixar nosso ambiente mais saudável, sem poluição. Então, eu peguei essa latinha, fiz dois furos, um aqui e outro aqui. E agora eu vou cortar, né? Vou simplesmente cortar assim, ó, rapidão você corta, vai colocando, não se preocupa não se as barbas aí estiverem assim, depois nós vamos vindo, vamos dar acabamento. Aqui um lado, e eu vou cortar o outro. Eu tenho que ter um lugarzinho certinho para a gente cortar ela para a gente cortar. Pronto. Essas flepinhas você tem que tirar tudo, ó. Entendeu? Você corta o pé, então põe sempre um pano. E vou fazer simplesmente isso aqui, ó. Cortei no meio, e ela está suja, e eu vou precisar lavar. E vamos dar continuação ao nosso trabalho. Eu vou simplesmente vir cortando as bordas, né, ó, assim, desse jeito. Ó, e eu vou cortar também aqui para acertar. Pronto. Depois que eu fiz assim, vou pegar a latinha, vou fazer esse movimento, ó. Tá vendo? Eu vou pegar um tecido, e vou passar cola branca. Só que eu não vou fazer de mostrar aqui, porque aqui não tem segredo. Tá vendo essa aqui? Essa aqui eu fiz do mesmo jeito. Cola o tecido, não desse lado aqui que já tem um rótulo. Esse vai cortar, vai apregar desse lado. Vai passar aquela cola, cola boca, você sabe qual é a cola. Ó, cascores, cascores, depois que tiver seco, você puxa bastante o tecido, para não ficar enrugado, igual o tecido aqui. Ó, meu tecido ficou assim, porque tem que deixar lá no sol, para ele ficar completamente. Mas você tem que passar o pincel, e fazer nesse modelo aqui que eu estou fazendo. Puxando para as bordas. Vou deixar aqui. Aí, digamos que o nosso tecido secou lá, né, no sol. Esse aqui já está pronto. O que que eu faço? Vou na internet, corto um circo de qualquer tipo de borboleta que você gostar, né? Aí, eu venho aqui com o lápis, depois que já está pregado com a cola que já secou, pego o molde, que eu escolhi lá na internet, coloco a borboletinha aqui, e faço esse desenho, né? Esse paninho aqui, ele é feltro. Por quê? Se eu não passar o feltro aqui, vai saber que isso aqui é uma latinha de brama, né? Então, o que que nós vamos fazer? Para dar o acabamento à peça, eu vou mostrar uma que eu fiz. Olha a que eu fiz. Tá vendo? Quem diz isso que é uma latinha de cerveja? E olha o acabamento top, né? Eu vou botar ela ali para vocês verem a diferença dela, né? E aqui é simplesmente um imã. Ó, ela. Olha o acabamento. Olha o acabamento. E simplesmente eu vim com isqueiro queimando as bordas, né? E eu comprei essa cola aqui de silicone, tá? Você pode comprar qualquer cola de silicone fria. E vim apregando uma na outra. Para colar elas aqui também, eu usei essa cola. Porque essa cola aqui, ela é boa para madeira, para tecido, um monte de coisa que tem explicando aqui para que serve ela. Então, você vai escolher uma cola boa que cola. Depois que ela vem aqui para o feltro, eu deixo demorar um pouco para a cola secar. Recorto ele, né? Eu faço duas camadinhas dessa aqui. Né? Elas são duplas, né? As meninas gostam de chamar que é 3D. E olha o tanto que é fofa para você enfeitar a sua casa. Olha, olha o acabamentinho. Eu não coloquei aqui as anteninhas dela, mas na hora, se você quiser fazer, é só você colocar aqui por baixo. Né? Coloca duas anteninhas, coloca um ferrinho. Ou você pode também colocar aquelas linhas de pescar e depois vim com a cola de silicone, fazer uma bolinha aqui e outra aqui e depois pintar. Se não, deixa assim mesmo. Eu vou fazer assim, né? Mas, gente, eu amei fazer. Coloquei aqui um em mim de geladeira e olha o acabamento. Né? Só sabe é quem faz, né? Quem fez e quem sabe, né? Mas se alguém olhar, nunca pensa que esse aqui é uma latinha. Porque o acabamento, ele é tudo. E você vai fazer desse lado, né? Coloca o tecido aqui desse lado, espera secar e depois pega uma figurinha lá no Google, recorta qualquer tipo de borboleta que te agrada. Joga aqui no feltro. Pode ser feltro branco ou preto. Dá a sua escolha. Não importa. Eu escolhi desse tipo aqui porque as minhas estampinhas é tudo branquinha. Então, eu achei que ficou bonitinho. Olha que gracinha. Ela é branquinha. E o fundo também. Né? E olha, uma maravilha. Eu vou tá cortando outra e mostrando o passo a passo. Quando essa aqui tiver seca, eu vou mostrar o mesmo jeito desse aqui, ok? Olha aqui. Eu vou mostrar pra vocês, né? Já preguei uma. E essa aqui é a latinha que eu falei, né? Pra nós esconder esse fundo aqui, né? Vamos jogar no feltro. O que que eu faço? Pegue a cola de silicone. Vem fazendo desse jeito, ó. Bem na beiradinha. Minha cola eu furei um buraco maior, então ela tá derramando muito. Mas, vamos lá. Ó. Essa cola aqui, ela é ótima. Aí você vai passando aqui nas beiradinhas. E vai espalhando. Ui! Ela desliza em cima da latinha. Mas, bora lá. E antes que a cola seca, você tira essa outra cola. E você vai, né? Aproveitando todo o espaço. Porque a gente vai fazer muita borboleta. Aí você tem que já logo... Aproveitar os espaços tudinho. Ó. Você vem desse estilo aqui que eu tô mostrando. Ó. A cola vai espalhar. A cola vai espalhar e a hora é essa. Eu faço simplesmente assim. Padeirir todo. Pano no feltro. Né? E principalmente as bordas. Que as bordinhas é muito chatinhas. Costuma ela despregar e você já faz logo o acabamento. Tá vendo? E eu vou esperar ela secar. E olha. Voltamos de novo. E nós vamos só selar a peça. Simplesmente eu fiz isso. Olha. Toda ela. Tá? Que aí ela já fica seladinha. Não vai desfiar a sua peça. Olha que peça bonita. Fiz nessa e fiz nessa aqui. Ok? Agora, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos mudar. Né? Pra deixar a nossa asinha em pé. Essa é a hora. Né? Você pega aí um palitinho. Qualquer coisinha aí. Só pra fazer isso. Fiz nas duas asas. Vou abrir. E aqui você pode arrumar. Porque é latinha. Então, aqui o acabamento que vai dar é você. Uhum. Ó. Tá vendo? Vou colocar assim. Depois vou ver como é que eu vou colocar a outra. A outra é do mesmo jeito. Você vinca desse lado aqui. Vincou. E vinca do outro. Pronto. E aí você vem abrindo ela. E aí, ó. Eu vinquei desse lado. E vinquei desse outro. Vou abrir agora. Né? Abre elas assim. Ó. Pode abrir. Não tenha medo de pegar na bichinha. Uhum. Viu? Assim ficou uma. E nós vamos abrir essa outra princesa. Linda. Ó. E aí, se você... E aqui, você vai pôr aqui, ó. Uma em cima da outra. Tá vendo? Essa aqui você vai apertar. E vai puxar assim. Ó. Tá vendo? Deixa eu ver como é que eu fiz aquela lá. Vou fazer bem aqui em cima. Olha aí. Ok? Desse jeito você vai fazer. Eu vou pegar a minha cola Tec Bond. Né? Essa aqui. R$ 793,00 para artesanato. E simplesmente eu faço isso, ó. Em cima do feltro. Não passo cola muito. Né? Mas também, pelo amor de Deus. Não passa pouco também. Pra depois não... Tá correndo risco do seu trabalho, né? As pessoas pegarem e saírem. E aí, você vem. Põe o dedo aqui em cima. Aperta bem. Vamos esperar. Né? Tem um tempinho aqui. Pra ela colar. E nisso, eu vou pegar essas duas assim. E vou levantar. Pra que quando ela vier secar... Fazer um acabamento bem bom. Gente, curte aí. Nos ajuda. Dá um likezinho, né? No nosso canalzinho. Entendi tudo um pouco. Né? E tudo que eu... Souber aqui. Tá trazendo pra vocês. Curte aí. Deixa um likezinho pra nós. Tá? Nos ajuda. Ó. E assim ficou ela. Né? Se você quiser fazer mais um pouquinho aqui. A outra também pode. E pra mim, achei bom assim. Por quê? Hum. A hora de consertar é agora. Que depois que nós colocar o... E colocar o... Olha aí. Tá vendo? Agora eu vou colocar... É o imã. Né? Eu pego... Olha, tem duas partes. Deixa eu mostrar. Esse lado aqui vai ficar... Pra geladeira. E esse é que vai ficar de baixo... É... De trás da sua peça. Você para... Um pouco. Vou segurar aqui. Vou botar com a colinha aí bem básica. E você vai ver mais ou menos aqui. Onde você colocou a outra. E vem aqui, ó. Segura o dedinho em cima. Deixa eu botar mais um pouco pra cá. Ai, 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 ai. Não. E ó... Coloquei... Meu imã. Tá vendo? E olha o tanto que ficou linda. Tá vendo? Tem esse modelinho. Tem esse aqui ainda que eu falto recortar. Olha que gracinha. Eu vou recortar esse aqui e esse aqui. E vou tá trazendo pra vocês. Ok? E olha aí. Voltamos, né? Com o nosso trabalho. Olha que coisa bonitinha, meus amores. Tá vendo? Igual eu ensinei vocês. Que tem que queimar, né? As pontinhas dela pra deixar bem seladinha. O acabamento da nossa borboletinha tá perfeito. Uma borboletinha dessa com cidade presente pra colocar na sua casa, pra perfeitar. Aonde você quiser, ela fica linda, né? Então, se vocês gostou, curte, compartilha, nos ajude no nosso canal, né? Pra tá nos motivando, trazendo peças aqui pra vocês, né? E depois de ela estiver mais seca, você pode passar em cima dela a cola branca, entendeu? Vai deixar ela mais brilhosa. Mas pra mim, eu vou deixar assim, né? Que fique mais bonitinho, como se fosse naturalzinha. Ok? Então, deixa aquele likezinho, tá? E olha aqui, eu vou pegar pra vocês. Eu fiz outras, vou mostrar pra vocês. Essas daqui. Mas, eu estou apaixonada e encantada por estas. Essa daqui é de garrafinha pet, né? Igual eu vou mostrar pra vocês, ela não tem acabamento, ó. O acabamento dela, eu passei só um verniz aqui, né? Porque se não passar o verniz, ela sai. Aí, ó. E essa daqui, meus amores, não tem comparação. Porque olha o acabamento da nossa pecinha. E aqui, em redor aqui, ó, igual vocês estão vendo, é todo queimado, né? Olha aí, ó. E ela fica durinha e linda, ó. Olha a outra. Olha que perfeição também. Olha o acabamento. O acabamento numa peça é tudo, meus amores. Olha que coisa fofa. Vou pegar uma dessa e uma dessa aqui pra vocês verem. Uhum. O que vocês achou? Me digam aí nos comentários. Ajuda nós, né? Pra estar aqui nos trazendo mais pra vocês. E outra coisa, vocês podem fazer de várias estampas que vocês gostarem, né? De flor, de chita, de poate, poncinha. Menino, fique cada uma mais linda. Então, use e abuse da sua criatividade, viu? E até mais, se Deus quiser. E aí, se você quiser. E aí, se você quiser.